A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou a lista de aprovados para o ingresso no curso de formação de soldados. Confira. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial de segunda-feira o resultado final de análise dos documentos dos candidatos do concurso público de provas para o ingresso no curso de formação de soldados da PM. A fase de inscrição e análise dos documentos aconteceu entre os dias 28 e 30 de junho na capital e conforme a relação anexa ao edital, 159 candidatos cumpriram todos os requisitos exigidos para a matrícula no curso de formação, 7 deixaram de apresentar a documentação completa e 40 não atenderam a convocação da PM. Os candidatos que discordarem do resultado divulgado pela PM podem interpor com o recurso administrativo junto à comissão recursal preenchendo o formulário que está disponível no site da PM. PM.ms.gov.br O recurso administrativo por discordância do resultado da entrega dos documentos deve ser interpostos ainda hoje e caso necessário o candidato deverá juntar documentos que comprove as justificativas. Volto à redação.